Foi uma decisão da Prefeitura da Capital e para falar sobre esse momento em que o Estado está passando, eu vou falar ao vivo com o governador João Azevedo, através de uma live, uma conversa ao vivo pela internet que a gente vai ter com o governador nesse momento. Governador, primeiro agradecer sua participação mais uma vez aqui no Tambaú da Gente, sua disponibilidade em emprestar essas informações aos paraibanos. E a gente tem observado que o prefeito da capital teve que tomar medidas mais duras, interditar a orla, e só assim foi que as pessoas reuniram essa decisão de não utilizar as praias aqui na capital. Às vezes, como cidadã, eu observo que só uma medida mais dura do governo do Estado vai fazer com que as pessoas, os paraibanos, respeitem esse isolamento social, principalmente aqui na região metropolitana. Como é que está aí na sua cabeça essa decisão sobre o Locking Down, que foi até um pedido feito pelo prefeito de Santa Rita. A gente sabe que existe uma estrutura para que isso aconteça, principalmente de policiamento, de fiscalização. Como é que o senhor está observando essa possibilidade nesse momento? Primeiramente, saudar a todos e dizer que nós estamos vivendo um momento realmente que nos preocupa. Nós sabemos claramente que lá no dia 13 de março, quando nós tomamos as primeiras medidas que foi decretar a situação de emergência, e logo assim, a medida, o fechamento de várias atividades, aquele momento, ele provocou um impacto importante, já que nós atingimos, como índice de isolamento social, 69% no dia 22 de março. Isso fez com que, claramente, os resultados, a mudança na reta de contágio que estava acontecendo na Paraíba, fosse alterada. E nós podemos verificar isso exatamente com a análise da curva logarítmica que é traçada em função do número de casos. Então, esse dia, do dia 28 de março, ele foi emblemado. Se não tivesse que tomar as medidas que nós tomamos, a ascendência de casos seria muito maior. Nós tomamos essas medidas, essas medidas funcionaram, tiveram impacto, porque mudou essa curva de contaminação. Entretanto, as pessoas começaram, posteriormente, a relaxar, achar que poderiam participar simplesmente de atividades fora. O isolamento caiu, e hoje nós estamos com aproximadamente 45% somente da população com isolamento. Isso tem provocado um número cada vez maior de pessoas procurando os serviços públicos de saúde. Nós estamos abrindo novos leitos de UTI, nós estamos abrindo novos leitos de enfermaria, mas é preciso que a população entenda. O único, a única forma de combater essa pandemia nesse momento é o isolamento. Não tem jeito, porque você vai ter um número menor de pessoas procurando os hospitais. É uma regra direta. Não precisa imaginar nem pensar outra coisa. É ficar em casa se tiver que sair por uma obrigação, utilizar uma máscara. É isso que nós temos que fazer. Governador, mas a impressão que eu tenho é que, pela consciência do paraibano, pela educação, nesse momento que a gente observa, pelo comportamento das pessoas, nesse momento, não seria importante ter uma medida mais dura? Porque, de boa vontade, parece que as pessoas não ficam mais em casa. É evidente que, eu tenho dito, reiterado às vezes, que a ação e a medida a ser tomada é em função exatamente do perfil epidemiológico. Se você tem esse número crescendo, como o doutor Daniel Beltrame acabou de mostrar, nós estamos numa ascendência, nós estamos numa subida dessa ladeira, nós estamos subindo essa curva, ainda não chegamos ao ponto mais alto, não há uma estabilização do número de casos. Para que ocorra qualquer flexibilização, é necessário que a gente tenha, no mínimo, durante um período de 14 dias, uma queda nos números de casos novos. Não é um caso que está crescendo cada vez mais e acelerando também esse número de casos diários. Nós estamos analisando todas as possibilidades. A decisão da Prefeitura de fechar a orna é um ponto importante, porque quando você analisa exatamente o mapa de isolamento social aqui da cidade de João Pessoa, você percebe que os bairros que mais têm casos, Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, Somados e Altiplano, formam a maior região de contaminação, exatamente onde as pessoas estão utilizando a orna ali para caminhar. Além disso, o bairro de Mangabeira é o segundo bairro que tem o maior número de casos. Dentro da região metropolitana, nós estamos com praticamente 80% dos casos. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam de uma vez por todas. Se não houver o isolamento social e a colaboração da população, o sistema de saúde vai entrar em colapso, como entrou em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, Maranhão. Ou seja, tem que haver uma compreensão muito clara por parte da população nesse sentido. Senão, o número de mortes será cada vez maior. Bem, além dessa possibilidade de fechamento mais rigoroso da região metropolitana de João Pessoa, ontem um outro assunto que repercutiu muito foi a visita, digamos assim, inesperada, alguns chamando até de invasão do deputado Cabo Gilberto ao hospital solidário que foi montado em Santa Rita. O que o senhor tem a dizer sobre essa atitude do deputado? Nós criamos um portal da transparência para prestar informações a toda a sociedade. Os números que ali estão colocados são absolutamente os números verdadeiros daquilo que nós estamos vivendo. Dentro desse portal, você tem os recursos que estão sendo investidos, dos números de leitos, de qual a política que nós estamos implementando, qual é o score de isolamento, todas as informações estão ali. Infelizmente, numa atitude que eu diria inconsequente, o deputado resolveu fazer uma visita. Se ele desejava realmente fazer uma visita, ele tivesse procurado o secretário de saúde, que teria, sem problema nenhum, feito essa visita juntamente com ele. Mas o deputado, sem informação nenhuma, tentou, inclusive, acessar uma área chamada Área Vermelha, onde tinha várias pessoas contaminadas com o coronavírus. graças a uma ação eficiente da segurança, não permitiu que isso ocorresse. Mas é uma atitude inconsequente. Se precisa de dados, procure a secretaria e o governo do estado que nós vamos colocar. Existe um problema sério, sim. A tentativa do deputado foi dizer que nada disso era verdadeiro, e que não está acontecendo caso nenhum, e que está tudo tranquilo. Inclusive, na própria fala dele, ele disse que o hospital está vazio, limpo, preparado, mas está vazio. O deputado não sabe que ali é uma área de enfermaria. Se o deputado tivesse ido nas áreas de UTI, ele ia entender que 80% das UTIs já estão sendo ocupadas. Essa é a grande diferença. É preciso se informar, é preciso ter uma consciência positiva nesse momento, que poucas pessoas estão tendo para enfrentar essa condição de gestão como nós estamos enfrentando. Governador, o senhor está falando comigo da granja nesse momento? Exatamente. Aqui no gabinete da granja. Qual a sua agenda do dia hoje? O que o senhor pretende tomar de decisões para hoje aqui na Paraíba? Primeiro bem, nós temos mantido uma agenda muito forte de trabalho, principalmente através de videoconferências. Essas videoconferências acontecem sucessivamente porque nós temos nos reunido, tanto internamento do governo, como do consórcio de governadores do Nordeste, como comitê científico que acessora o governo dos governadores do Nordeste, com orientações para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que precisa ser implementado e às ações, bem como com o Ministério Sem Brasília. Há uma sequência muito grande de videoconferências. Nesse momento, eu não estou participando, mas existe uma videoconferência em andamento do Ministério Público, juntamente com o PROCON, juntamente com a Procuradoria, com a Secretaria de Saúde, para que a gente busque uma solução para enfrentar e tentar resolver essa questão dos bancos, hoje, que estão formando filas enormes e que é um vetor de contaminação. Nós queremos, a partir dessa ação conjunta, fazer essa ação, enquanto também reunir com os prefeitos daqui na região metropolitana, discutindo. Ou seja, a agenda é muito forte, a tomada de decisão é muito forte, buscando, claro, suprir os hospitais, e essa é uma função que eu faço aqui, buscando com que os insumos, com que os respiradores possam chegar de maneira mais rápida, mantendo contato com os diversos órgãos que nos auxiliam nessa direção. Enfim, é um trabalho constante, de mais de 12 horas por dia, mas não tem problema nenhum se nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é salvar uma maior número de pessoas e paraibanos aqui. Bem, o ministro da Saúde, Taixa, assumiu, né, depois da saída do ministro Mandetta, e como é que tem sido a sua relação com o ministro até o momento, com o governo federal, para trazer também esses recursos do governo federal aqui para Paraíba, né? Como é que tem sido essa ajuda do governo federal e essa relação com o governo federal nesse momento? Nós tivemos duas reuniões através de videoconferência. Na primeira reunião, era praticamente o primeiro dia em que o ministro estava assumindo as suas funções de ministro da Saúde, ele apenas ouviu as nossas propostas, aquilo que nós tentamos de problemas maiores, que basicamente é comum a todos os estados, é a questão dos respiradores, a questão dos insumos, da questão dos EPIs e a forma de distribuição de recursos. Isso foi colocado e ele agendou na semana seguinte uma outra reunião. Dessa reunião, já houve fruto para Paraíba, que foi a chegada, nesse último domingo, de 20 respiradores, sendo 14 de UTIs e 6 para serem colocados dentro das ambulâncias que fazem esse transporte. Nós fizemos uma distribuição entre Estado e município de João Pessoa, desses 14, nós ficamos com 4, instalamos 10, aliás, dos 14 nós instalamos 10 UTIs no Hospital Metropolitano e passamos 4 respiradores desses para a Prefeitura para que ela possa ampliar mais 10 leitos também do UTI no hospital que ela está preparando. E dos respiradores de transporte, o Estado ficou com 4, passou 2 para a Prefeitura de João Pessoa para colocar dentro do SAMU e ainda disponibilizamos mais uma ambulância do Estado para ajudar o SAMU a reduzir o tempo de transferência de pacientes de uma UPA até os hospitais que elas precisam. Ou seja, é um trabalho constante porque os problemas surgem a cada minuto e que nós vamos ter que resolver e tomar as decisões a cada minuto que se passa do dia. Governador, então eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Tambaú da Agente já sabendo aí que sua agenda é tão apertada, mas mesmo assim o senhor reservou um tempo para dar essas informações tão importantes para os paraibanos. Eu que agradeço, é sempre importante quando a gente tem um espaço para conversar com a população. gente, esse vírus não tem remédio, esse vírus não tem vacina, não tem tratamento definido como tratamento absolutamente correto. Nós precisamos nesse momento ter como a única ferramenta que funciona o isolamento social, o uso de máscaras em áreas externas. Você se protege efetivamente se você estiver usando máscara, se você também usar uma máscara, você vai proteger o seu próximo, você vai proteger a sua família porque quando você voltar para casa, você não vai trazer o vírus para dentro de casa. Ou seja, é preciso nesse momento ter consciência coletiva. Não é possível que as pessoas não entendam que a saída de casa, por qualquer motivo, para passear, ou sem um justo motivo, vai provocar o aumento de casos e o aumento de casos pode provocar o colapso do sistema de saúde. É um apelo que nós fazemos e eu espero que realmente a população atenda. Porque, volto a dizer, lá no dia 22 de março, quando houve um susto e que nós chegamos a um isolamento de 69%, a curva mudou. Mudou e mudou de uma forma muito drástica, o que beneficiou a Paraíba. Entretanto, de lá para cá, tem havido um relaxamento que não pode continuar acontecendo. Tá ok, governador. Muito obrigada. A gente fica aguardando aí as novas decisões do governo. Até a próxima. Olha só, gente. Como o governador falou, o problema aqui na Paraíba é maior na região metropolitana de João Pessoa. Ontem, a gente mostrou no tambal da gente a situação da cidade de Cabedelo. Tinha gente até jogando dominó embaixo da árvore com os amigos, como se nada estivesse acontecendo. E hoje, a gente vai mostrar como é que está a situação...